Um dia estará no rolo da Flamengo. Então vamos lembrar os grandes momentos da carreira dele? Nesta noite temos a estreia do fenômeno Rei Mistério. 4 contra 1. Mas o Mistério vai lá em cima. O que ele está fazendo? Crossbody de cima da jaula. O lugar foi balístico. Ele sabia cativar o público como nenhum outro. Era especial. O Rei tinha o poder de ir com nenhum outro. Você nunca queria piscar, porque senão você ia perder o momento do Rei Mistério. É hora de um 619. Aquela capacidade atlética, carisma. Conexão do Mistério com os fãs é algo que nunca irá se repetir. Ele mostrou que não importa se você é grande ou não, você tem que ter coração e vai conquistar tudo. Eu quero dedicar essa vitória no Royal Rumble ao meu irmão, Eduardo Guerreiro. Para ele, a WrestleMania, o Rei Mistério terá que sobreviver 60 minutos. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele vai a WrestleMania. Título Mundial Pesos Pesados está em jogo. Aí está! Rei Mistério conquista o título Mundial Pesos Pesados. Eu sou uma prova que os sonhos se realizam. É uma benção ter um pai como esse ao meu lado. Ele tem feito o meu caminho ser melhor. Mistérios conseguiram! Pela primeira vez na história da WWE, pai e filho conquistam o título das duplas. O que ele realizou durante 20 anos de carreira, nunca mais vai se repetir. Rei é respeitado pela nova geração, assim como os veteranos. Ele está entre os melhores em toda a história. Você olha para o Rei Mistério e você pensa, ele faz o impossível ser possível. Todo dia, é uma benção. Essa é a maior alegria de minha vida. Chegando no Madison Square Garden. Que carrão, hein? O Pequeno Gigante! Rei Mistério! Filhão Dominique! Que momento! Que alegria! Olha, e vem acompanhado. Esposa e a filha! Família Mistério! Presente nessa grande festa! Esse cara conquistou uma medalha de ouro com o pescoço machucado. Eu nunca fui de desistir. Biografia Legends, Kurt Angle, nesse domingo. On A&E. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma